O homem trabalha uma vida inteira para um dia regressar E no estrangeiro é sempre um forasteiro com os saudades do seu lar E o coração traz a mulher que ama e que sempre amará Aquela cara bonita e aquele corpo divino que nunca esquecerá Eu sei, eu sei, essa linda portuguesa com quem eu quero casar Já corri o mundo e não encontro outro igual com quem eu queira ficar A mais formosa, a mais gostosa das mulheres que Deus pôde criar Ai, a saudade e a esperança de um dia voltar para te abraçar Eu sei, eu sei, essa linda portuguesa com quem eu quero casar Já corri o mundo e não encontro outro igual com quem eu queira ficar A mais formosa, a mais gostosa das mulheres que Deus pôde criar Ai, a saudade e a esperança de um dia voltar para te abraçar É no inverno que no meu peito a maior solidão E essa tormenta de ter que esperar O agosto em Portugal Na minha oração, peço ao Senhor O milagre de volta E olhar essa cara bonita e esse corpo divino que eu nunca esquecerei Eu sei, eu sei, essa linda portuguesa com quem eu quero casar Já corri o mundo e não encontro outro igual com quem eu queira ficar A mais formosa, a mais gostosa das mulheres que Deus pôde criar Ai, a saudade e a esperança de um dia voltar para te abraçar Eu sei, eu sei, eu sei, essa linda portuguesa com quem eu quero casar Eu sei, eu sei, essa linda portuguesa com quem eu quero casar Já corri o mundo e não encontro outro igual com quem eu queira ficar A mais formosa, a mais gostosa das mulheres que Deus pôde criar Ai, a saudade e a esperança de um dia voltar para te abraçar Eu sei, eu sei, essa linda portuguesa com quem eu quero casar